Fala minha turma maravilhosa, beleza? Professor Thiago Araújo trazendo mais uma aula de matemática. Então olha só, hoje nós vamos trabalhar com matemática financeira. É um conteúdo direcionado ao terceiro ano do ensino médio, mas é um conteúdo cheio de detalhes que servem para várias séries, vários anos. Por exemplo, nós vamos falar de porcentagem. E porcentagem é um assunto, um dos assuntos mais interessantes e mais importantes da matemática quando você pensa em provas, vestibulares, Enem, concurso, qualquer outra prova de seletivo. Então essa aula não é só para o terceiro ano, mas também para as outras séries. Pode ficar ligadinho aí. Então olha só, turma, o que a gente vai trabalhar aqui em matemática financeira? Onde está presente a matemática financeira? Então nós vamos comentar algumas coisas. Porcentagem, que é um assunto super importante. Eu digo que estudantes devem todos saber porcentagem. Claro que tem que saber todos os conteúdos, mas porcentagem você tem que estar afiado. Acréscimos e descontos sucessivos. Esse é um assunto perigoso. Muita gente erra por detalhes, pegadinhas e vocês não vão errar mais depois dessa aula, eu tenho certeza. Juros simples e resolução de exercício, como sempre. No final da aula a gente vai fazer aquele exercício para fixar o conteúdo melhor, beleza? Então começando, onde está presente a matemática financeira? Então olha só, imagina o banco. O banco está recheado de matemática financeira. Empréstimo. Imagina só, quando você vai ao banco, o seu pai ou alguém que você conhece vai ao banco, tirar o empréstimo, observa que o banco, ele dá uma quantia, só que o banco, ele precisa de um ressarcimento, de uma contrapartida. Ele te dá um valor, só que ele te cobra algo a mais, justamente pelo tempo que você vai demorar para devolver esse dinheiro, que é o que nós vamos chamar mais na frente de juro. Então lá no banco tem matemática financeira. Quando eu tenho poupança, tanto a poupança do banco, quanto a poupança aí da sua casa, aquele cofrinho, aquele porquinho, não sei se você tem esse costume, eu tenho, tenho um porquinho em casa que eu guardo as minhas moedas, e lá está recheado também de matemática financeira. Eu tenho aqui, por exemplo, as minhas compras. Imagina que você vai comprar, só que você vai comprar a prazo. Quanto mais tempo eu demoro para pagar, algumas lojas também cobram um valor a mais, que é aquele famoso juros. No cartão de crédito, olha só, talvez vocês que estão me assistindo, os alunos, não tenham tanto contato com o cartão, mas os pais, sim, os tios, os amigos adultos já trabalham com o cartão. Fala para eles atrasarem o cartão, para ver o que acontece. Com certeza lá, o banco vai cobrar um acréscimo, e esse acréscimo é o juro, que a gente vai falar também. Financiamentos em geral, financiamento de carro, financiamento estudantil, tudo isso envolve muita, muita matemática financeira. Então, a gente vai trabalhar um conteúdo que está muito presente no nosso dia a dia, e eu acabei de provar isso para vocês. Então, olha só, porcentagem. Começando já pelo nome, antes de falar qual é a definição. Porcentagem. Por, eu penso logo em dividir por. Porcentagem, eu penso logo de 100. Porcentagem vai ser o quê? Divisão por 100. E aí, na definição, a gente tem assim. Corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Imagina que qualquer coisa eu consiga dividir em 100 partes. Uma parte é uma parte de 100, é uma porcentagem. Para indicar a porcentagem, a gente vai utilizar esse símbolo. Essa barra inclinada com duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo, é o símbolo de porcentagem. Toda razão onde eu pego um número e coloco sobre 100 é denominada taxa percentual. Então, sempre que aparecer aqui 5%, 1%, 10%, eu vou ter uma taxa percentual. Eu só quero que você entenda o seguinte. Porcentagem é divisão por 100. Só isso já resolveu muito, já resolveu a tua vida. E a gente vai seguindo aqui. Primeiro exemplo. 50, e eu tenho esse símbolo maravilhoso, que é o símbolo de porcentagem. Então, aqui eu tenho 50%. Ou seja, é como se eu tivesse 100 partes e estou selecionando 50. 50 a cada 100. Na letra B, 73%. Eu tenho 100 partes e estou pegando apenas 73. É uma relação, uma razão. Então, aqui eu tenho 73%. E como é que eu faço algumas transformações importantes? Observa que eu tenho a porcentagem dessa forma, 27%. Só que eu posso representar porcentagem em fração e em número decimal. E como é que eu faço isso? De antemão, já adianto para vocês que isso é super importante na hora dos cálculos. Saber transformar porcentagem para fração e para decimal vai ajudar muito. Então, fica ligadinho aqui nesse momento. Porcentagem eu quero transformar para fração. Como é que eu vou fazer isso? Você vai pegar o símbolo de porcentagem, significa divisão por 100. Ou seja, você vai tirar esse símbolo de porcentagem, tira ele mesmo e vai colocar dividido por 100. 27% é a mesma coisa, é igual a 27 dividido por 100. Essa divisão por 100 substitui o símbolo. Então, é dessa forma que eu represento em forma de fração. E decimal, como é que eu faço para transformar uma fração em decimal? Simples. Desloque a vírgula duas casas para a esquerda. Por quê? Sempre que eu divido um número por 100, eu pego a minha vírgula e desloco duas casas para a esquerda. Tiago, eu não estou vendo a vírgula do 27. Onde que ela está? Aqui, sempre que não tiver a vírgula, ela está do lado direito do número. Como eu vou deslocar duas casas para a esquerda, vou pegar aqui uma, duas casas e vai ficar do lado esquerdo do 2. Logo, eu vou ter 0,27. Turma, 27% é igual a 27 sobre 100, que é igual a 0,27. Se eu quiser dar um salto, transformar de porcentagem para decimal, como eu já sei que eu vou dividir por 100, basta pegar a vírgula e deslocar duas casas para a esquerda, que também vai dar certo. Tiago, eu posso fazer o contrário? Eu posso ter em decimal e transformar para porcentagem, para fração? Sim, sem problema nenhum. Por exemplo, 0,135. Isso é um número decimal. Como é que eu transformo para fração? Aí é o processo inverso. O que você vai fazer? Essa vírgula, você vai deslocar duas casas agora para a direita. Observa que você está voltando. Indo, eu coloquei para a esquerda. Voltando, eu coloco para a direita. Logo, se eu deslocar uma, duas casas para a direita, essa vírgula vai ficar entre o 3 e o 5, resultando 13,5 sobre 100. Daí, eu vou fazer o quê? Vou pegar, esse 100 representa o símbolo de porcentagem. Esse símbolo de porcentagem, eu vou colocar no lugar da divisão por 100. Então, 13,5 dividido por 100 é o mesmo que 13,5%. Então, essas transformações são muito importantes. Experimente colocar aí no seu caderno vários números decimais e comece a brincar de transformar para a fração e transformar para a porcentagem. Que eu tenho certeza que você vai ficar ágil, vai ficar rápido nessa transformação. Representando uma quantidade. Olha só, turma. Imagina que eu fui em uma loja comprar um tênis e esse tênis custava 200 reais. E eu ganhei um desconto de 10 reais. Quantos por cento foi o meu desconto? Observa que eu não te dei a porcentagem. Eu te dei o valor, 10 reais. Como é que eu faço para descobrir quantos por cento esse 10 reais é em relação ao 200? Turma, o 10 reais é uma parte, o 200 é o valor total. A porcentagem, ela é essa relação entre a parte e o total. Logo, vai ficar dessa forma. Por exemplo, em uma sala de aula virtual, há 40 alunos. Sendo que, desses, 16 são do sexo feminino. Quantos por cento desses alunos são do sexo feminino? Quem é o total? 40 alunos. Qual é a parte que eu quero representar em forma decimal? Alunos do sexo feminino, que são 16. Então, eu vou fazer a divisão da parte pelo todo. Sempre que eu quiser representar uma quantidade em porcentagem, eu divido a parte pelo todo. Então, vamos lá? Quem é a parte? 16, que são sexo feminino. Quem é o todo? 40, que é o total de alunos. E eu vou dividir 16 por 40. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar 0,40. Ou 0,4. Lembrando que esse 0, ele não é obrigatório aparecer aqui. Coloquei para poder a gente lembrar que eu vou transformar para porcentagem. E para isso, eu preciso deslocar a vírgula duas casas para a direita, ficando a 40%. Então, grava isso. Divido a parte pelo todo, vou encontrar um resultado decimal. Esse resultado eu transformo para porcentagem. Como? Deslocando a vírgula duas casas para a direita e colocando o símbolo de porcentagem. Beleza? Tenho certeza que em alguma questão você vai precisar disso. Ou até mesmo no teu dia a dia, quando você for aí em uma loja comprar alguma coisa. Seja lá o que você vai fazer, que envolva a matemática financeira. Então, porcentagem de uma quantidade. Fica ligado nessa preposição de. Aí, às vezes, as pessoas acham que matemática e português não tem nada a ver, são totalmente diferentes. Tem muita gente que gosta de português, não gosta de matemática e vice-versa. Só o que acontece? E se eu lhe falar que a matemática, ela depende muito do teu português, da tua gramática, da tua interpretação. A matemática tem a sua linguagem própria, mas ela também depende da linguagem lá do português. E aí, olha só, apareceu o de. E eu estou falando para você que é uma preposição. Além desse de, pode aparecer o da, que é o de mais a, o do, que é o de mais o. E é o que acontece? Sempre que aparecer essa preposição, eu vou fazer o seguinte. Por exemplo, 24% de 150. Esse de vai ser sempre multiplicação. Então, pode aparecer o de, porcentagem da, porcentagem do, porcentagem deste valor, que é o de mais este. Sempre que o de estiver ali, de maneira explícita, aparecendo, ou escondidinho, como aparece, por exemplo, no da, você vai multiplicar. Então, olha só, 24% de 150. Esse de é multiplicação. Vezes. Então, vamos lá. Primeiro, 24% é a mesma coisa que 24 sobre 100. Então, transforme para a fração. Tira o símbolo de porcentagem e coloca sobre 100. Esse de é o que? Vezes. Então, você vai multiplicar. Por quanto? Por 150. O que é isso aqui? Multiplicação de fração. Embaixo do 150, eu tenho o denominador 1. Sempre que não aparecer denominador, lá está o 1 subtendido, escondido. E você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E quando eu multiplicar 24 vezes 150, eu vou encontrar 3.600. E quando eu multiplicar 100 vezes 1, eu vou encontrar 100. Turma, olha que maravilhoso. Dividir por 100 é a melhor coisa do mundo. Dividir por 10, por 100, por 1.000. Por quê? Você vai só deslocar a vírgula ou cortar zeros. Por exemplo, 3.600, eu tenho dois zeros. 1.000, ou melhor, 100, eu tenho dois zeros no final. E aí eu posso simplesmente cancelar esses zeros. Logo, se eu cancelo esses dois zeros, eu posso encontrar igual a 36. Ou pegar essa vírgula e deslocar duas casas para a esquerda e encontro também o 36. Perfeito? Então, 24% de 150 é igual a 36. Transforma em fração, multiplica e encontra o valor. Outro exemplo. 45% de 223. Então, observa o seguinte. Primeira coisa, transforma para a porcentagem. Ou melhor, para a fração. 45% é 45 sobre 100. Tranquilo? O de é vezes 223. Denominador 223 não aparece, então é igual a 1. Depois você vai fazer o quê? Multiplicar as frações. Vou multiplicar 45 vezes 223. E isso vai me dar 10.035. E vou multiplicar 100 vezes 1. E isso vai me dar 100. Quando eu divido por 100, eu pego a vírgula, que está aqui no cantinho direito, e desloco duas casas para a esquerda. Uma, duas. Vai ficar entre o zero e o 3. Logo, eu vou ter 100,35. 45% de 243, ou melhor, 223 é igual a 10,35. Imagina que isso fosse em uma loja. Você está comprando um produto por 223 reais e está ganhando um desconto de 45%. Quanto é o seu desconto? 10, 100 reais e 35 centavos. Então, isso está muito, muito presente no dia a dia. Acréscimo e desconto sucessivos. Turma, muito cuidado quando você tem acréscimos, um seguido do outro, e descontos um seguido do outro. Ou acréscimos e descontos ao mesmo tempo. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a porcentagem, ela muda de referência. A porcentagem depende do todo, do referencial. Então, por exemplo, se eu começo com o referencial 100 e altero esse referencial, a porcentagem, ela vai ser alterada. Então, cuidado com isso. A gente vai trabalhar com essa expressão. Um, mais ou menos, e... O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de fator de atualização. Então, sempre que eu quiser atualizar o meu valor, seja com um acréscimo ou com um desconto, eu vou multiplicar por esse fator de atualização. Então, observa que eu tenho aqui um mais e um menos. Para que servem esses sinais? Antes disso, o i é a taxa percentual em número decimal. Então, antes de falar dos sinais, vou falar desse i. Esse i é a taxa. Essa taxa, ela vem em porcentagem. E aí, você vai transformar para decimal. Lembrando o seguinte, eu tenho o sinal de mais e o de menos. Acréscimo é aumentar. Se é aumentar, eu vou usar o sinal de mais. Sempre que eu quiser fazer um acréscimo, um aumento, eu utilizo o fator de atualização, 1 mais i. Onde i é a taxa em decimal. Então, mais é para acréscimo. E aí, por exemplo, eu tenho aqui. No último ano, o salário de João foi aumentado em 5%. Sabendo que o seu salário era de R$ 2.100, qual é o valor do seu salário atual? Então, pensa bem. Houve um aumento. Se é um aumento, é mais. De quantos porcento? 5%. Em relação a quê? 5% em relação ao seu salário, que é de R$ 2.100. Então, olha só. Está aqui o meu salário, o salário de João. E eu vou multiplicar pelo fator de atualização. Como é um aumento, eu utilizo o mais. 1 mais a minha taxa. A minha taxa é de 5%. Como é que eu transformo 5% para decimal? Da seguinte maneira. A vírgula está do lado direito do 5. Vou deslocar duas casas para a esquerda. E isso vai me dar 0,05. Observe que eu transformei de porcentagem para decimal. Sempre faça essa transformação. 1 mais 0,05. Isso vai me dar 1,05. Quando eu multiplicar R$ 2.100, que é o salário, vezes 1,05, que é a atualização, eu vou encontrar R$ 2.205, que é o salário de João atualizado após o aumento de 5%. E a gente tem o salário atual de João é de R$ 2.205. Tranquilo? Então, vamos lá. Esse mesmo fator de atualização, quando eu uso o menos, representa desconto. Menos desconto, mais aumento. E aí eu vou ter o seguinte. Exemplo. Uma loja deu um desconto de 10% e, em seguida, mais um desconto de 40% sobre o preço de uma camisa. Observa que eu tenho dois descontos. Primeiro um, depois o outro. Esse tipo de questão é muito perigosa. Porque olha só como a maioria dos alunos acabam pensando. Se deu um desconto de 10% e depois um desconto de 40%, a impressão é que 10 mais 40% vai ser um desconto único de 50%. Só que esse pensamento, ele está totalmente equivocado. Você não pode somar descontos ou aumentos sucessivos. Você tem que calcular um por um, utilizando o fator de atualização. Então, muito cuidado. Tem uma pegadinha bem incrível. Por exemplo, um desconto de 10% com outro desconto de 10% seguido. É a mesma coisa que um desconto de 20%? Não, não é. Então, cuidado com isso. Muito, muito cuidado com isso. Primeiro, desconto de 10%. Se é desconto, é menos. Qual é o fator de atualização? 1 menos a taxa. Se é 10, duas casas para a esquerda. 1, 2, fica 0,1. Ou 0,10. 1 menos 0,10. Esse para o primeiro desconto. Vou multiplicar para o próximo desconto. Logo, eu vou ter o desconto de 40. 1 menos 40 é 0,40. Fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar 0,90 vezes 0,100. 1 menos 0,10 é 0,90. 1 menos 0,40 é 0,60. E multiplicando, eu vou ter 0,54. Transformando para a porcentagem, a gente vai ter um único desconto de 54%. Então, cuidado. Descontar 10% e depois 40% não é descontar 50%, é descontar 54%. Então, em porcentagem, tome cuidado com o óbvio. O óbvio geralmente está errado. Cuidado com isso quando se trata de aumento e desconto. Então, olha só. Nessa parte aqui de matemática financeira, juro. Primeiro, termos importantes. Antes de falar de juros, vamos falar de alguns termos, que esses termos vão aparecer e você precisa saber o que é cada uma dessas coisas. Começando por aqui. Capital. Capital é o valor original. Aquele valor que você ou aplicou, depositou, colocou lá, investiu, ou que você tomou emprestado. Então, o capital é aquele valor sem alteração, o original. Vamos lá. Depois do capital, nós temos o tempo. O tempo é o período que você vai aplicar um valor, depositar, ou que você vai pegar emprestado. Durante esse tempo, esse tempo eu chamo de período. Que é representado pela letra D. Lembrando que o capital é representado pela letra C. Grava essas letrinhas. Capital, C, tempo, T. Aí eu tenho a taxa de juros. Se eu estou falando taxa de juros, ela vai vir em porcentagem. Só que a gente pode trabalhar em decimal, em fração. Lembra que eu posso transformar. E a taxa de juros é utilizada a letra I. O I minúsculo. Tiago, por que não o J? Porque eu tenho a taxa, que começa com T, mas o T já é do tempo. E o juro, que é J, mas é do juro. Aqui na taxa de juros, a gente vai utilizar a letra I. O próprio juro, que é aquela compensação. Por exemplo, peguei um dinheiro emprestado. Peguei R$10. Falei com você. Ei, me empresta R$10. E aí você fala assim. Tiago, eu te empresto R$10, mas tu vai me pagar R$15. Ou seja, além dos R$10, você está querendo uma compensação de R$5. Esse R$5 é o juro. É essa a compensação no decorrer do tempo, de acordo com uma taxa. E por último, o montante. Olha, montante me lembra a palavra monte. Um monte. Ou seja, o montante vai ser o resultado de quem? Do meu capital junto com o meu juro. Se eu pego o meu capital junto com o juro, eu vou ter um monte. Um montante. Então, o montante a gente vai calcular assim. Vai ser M de montante é igual ao capital mais o juro. Sempre que eu quiser calcular o montante, é o capital mais o juro. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá. Juro é uma remuneração que se recebe de uma instituição, no caso de uma aplicação, ou uma quantia que deve ser paga a ela em caso de empréstimo. É aquela compensação. Aquele valorzinho a mais em relação ao capital. E a gente tem o seguinte, o juro tem dois regimes. Regime de juros simples e juros compostos. O que acontece aqui, eu não vou trabalhar juros compostos nesta aula. Nós vamos focar em juros simples. E aí, numa próxima aula, a gente pode trabalhar juros compostos com mais calma, que as fórmulas são um pouco maiores. E a gente vai concentrar nosso foco em juros simples nesse primeiro momento. Então, olha só. Juro simples representado pela letra J. Para calcular juros simples, utilizaremos a seguinte fórmula. O juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Muita gente memoriza essa fórmula como J-CIT. Ou, como eu ensino para os meus alunos, eles perguntam assim, Tiago, como é que é a fórmula do juro? Eu falo assim, eu já citei. Se eu já citei a fórmula, ele vai lembrar, já citei, J-CIT. Juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Uma estratégia para a gente não esquecer dessa fórmula. Então, nós temos aqui, o C. Esse C é o capital. O I é a minha taxa. O T, ou melhor, o I é a minha taxa. Essa taxa pode ser ao dia, ao mês, ao ano, ao trimestre, ao bimestre. A taxa sempre leva em consideração o tempo. Então, você tem que andar com a taxa e o tempo lado a lado na mesma unidade. O tempo é o período. Esse período pode ser dado em dias, meses, anos, bimestres, trimestres, semestres. Então, você sempre tem que andar casado o tempo com a taxa. Se o tempo está em dia, a taxa tem que ser ao dia. Se o tempo está em mês, a taxa tem que ser ao mês. E aí, eu tenho que I e T, taxa e tempo, tem que ser na mesma unidade. E o meu montante, como eu já falei, vai ser o juro junto com o capital. Então, se eu junto o juro com o capital, eu tenho aquele montante, aquele monte, junto tudo. E aí, vamos lá. Exemplo. Sara aplicou, sob regime de juros simples, e aí é importante eu falar qual é o regime. Se eu não falar, a gente vai considerar como juros simples. A importância, isso aqui é um outro detalhe, a importância. Eu posso chamar o capital de importância de 7 mil, está quebrado, mas é 7.500 reais, com taxa de 2% AM. Então, se acostume com essa linguagem. AM, ao mês. AD, ao dia. E a, a, ao ano. Por um período de dois trimestres. Qual foi o montante ao final desse período? Olha só, eu quero saber do montante, aquele monte, total, juro mais o capital. Primeira coisa, qual o conselho que eu dou? Antes de você acostumar, você precisa anotar os dados primeiro. Então, vamos lá. O capital é 7.500 reais. A minha taxa, 2% ao mês. O meu tempo, dois trimestres. Observa que eu tenho mês e tenho trimestre. Unidade de tempo diferente. Só que um trimestre, um trimestre, são o quê? Três meses. Se eu tenho dois trimestres, eu tenho duas vezes três meses. Logo, eu tenho um total de seis meses. Meses, meses. Então, taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. O meu montante é o juro mais o capital. Então, antes de calcular o montante, eu preciso calcular o juro. Então, vamos lá. O meu juro, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Eu vou ter o capital, que é 7.000, vezes a taxa, que eu posso colocar em decimal ou em fração. Eu gosto de fração. Se é 2%, é 2 sobre 100, vezes 6. Como esses números terminam em zero, eu posso cortar o zero. E aí, vai ficar 75, vezes 2, vezes 6. 75, vezes 2, dá 150, vezes 6, de 900. Então, observa que o meu juro é de 900 reais. O juro. Só que eu quero calcular o montante. E aí, eu preciso fazer o quê? A partir dessa fórmula do montante, que é o juro mais o capital. O juro, eu calculei, foi 900 reais. Eu vou somar com o capital, que é 7.500. Logo, eu vou encontrar um montante de 8.400 reais. Então, turma, montante é o juro mais o capital. Belezinha? Tranquilidade? Então, vamos lá fazer um exercício, né? Para a gente finalizando a aula, para praticar o conteúdo. Então, olha só. O setor de recursos humanos entrevistou candidatos a empregos, sendo 2 terços a razão entre o número de aprovados e o número de reprovados. Dos entrevistados, foram aprovados quantos por cento? Observa que eu quero saber quantos por cento dos entrevistados foram aprovados. Primeiro, eu tenho o seguinte, eu tenho uma razão. Razão de 2 para 3. Essa razão está falando de aprovados e reprovados. Então, esse 2 é a quantidade de aprovados nessa relação. Então, eu tenho a cada 2 aprovados, eu tenho 3 reprovados. Então, 2 aprovados, eu tenho 3 reprovados. Só que é o seguinte, como eu quero saber a porcentagem dos aprovados, eu vou ficar ligado aqui só nesse 2, em relação ao total. Pegando essa relação, se eu somar 2 e 3, eu vou ter o total de entrevistados. Então, o total de entrevistados nessa relação é de 5, ou melhor, entrevistados. Logo, eu tenho 2 aprovados a cada 5 e tenho 3 reprovados a cada 5, em relação ao total. Para eu calcular a porcentagem, eu pego a parte e divido pelo todo. Como é dos aprovados, eu vou pegar 2 e dividir pelo total de entrevistados, que é 5. Logo, eu vou ter 2 dividido por 5. Dividindo 2 por 5, o que eu vou encontrar? 0,40. Então, dividindo 2 por 5, eu tenho 0,40. Transformando para a porcentagem, 2 casos decimais para a direita, logo eu vou ter 40 sobre 100. E isso é 40%. Então, quando eu transformo de decimal para a fração, e eu tenho o denominador 100, eu transformo para porcentagem. Então, olha só, o que acontece aqui? Quando eu quero calcular a porcentagem de uma quantidade, eu logo divido a parte pelo todo. E isso eu encontro o porcento. Logo, a minha opção correta, letra D, de deu certo. Então, turma, valeu, um prazerzaço sempre estar com vocês em mais uma aula. Lembrando que o material da aula está sendo disponibilizado no site da Seduc, e as aulas estão sendo disponibilizadas tanto aqui na TV, quanto nos canais do YouTube, tanto da Seduc quanto da TV Assembleia. Então, muita coisa boa. Foi um prazer, um forte abraço, até a próxima aula e fui!